Fala aí galera, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno e bom para mais um vídeo desse canal seguindo aqui com o nosso o nosso novo quadro no canal tá a gente conseguiu aqui quer dizer a gente tá aqui no beta tá bom e a partir daí eu vou mostrar para vocês a evolução tá de um vip 10 e arrumei aqui quatro recargas de 3.000 ok e vamos começar essa loucura tá lembrando que o beta ele não é bem parecido com o asa normal na verdade ele tem várias limitações porém é a opção do cache infinito sacou as canções de muita gente de ter o cache infinito e por conta disso a aí vamos melhorar uma conta como se você tivesse colocado eu no caso aqui eu coloquei as 3d cargas 3d cargas de 3.000 casa 9 mil reais e certeza que para muita gente é isso aí né nem nada é a mesma coisa que para muita gente é muita coisa mas é uma parada maneira da gente começar a partir daí ok vamos começar comprando que o nosso teleporte tem muita paciência de andar é eu pedi para botar leve 180 porque esse aqui é um guarda tá gente então eu vou fazer ele baseado na build que normalmente eu faço tá e aí você já ficam com uma idéia de uma vídeo de guarda leve 180 e aí fica da hora vocês derem essa olhada aí tá eu faço dessa forma para mim funciona muito bem tanto para pvp quanto eu tenho certeza que esses dias alguém me perguntou cara tem a vida de guarda aí eu falei cara no canal tem e agora vai ter mais uma tá então vamos lá não é muito difícil eu vou explicar porque eu tô botando essas magias a gente vai partir daí ok olha bugado e pronto e na real pronto não tá né mas botar aqui você libera libera não eu boto as outras duas vezes mais dias eu boto aqui resvalar despertar porque não tá habilitado aqui não sei porquê tá bom e bota também o escuro demoníaco também nível 6 tá eu vou explicar porque eu boto essas mais dias aqui e o que acontece bom primeiro de tudo vocês vão colocar precisão nível 5 tá porque ela aumenta o teu índice de acerto em 15 por cento o ataque mágico é um pouco falho dá-se apenas 101 acho que eles poderiam pelo menos dar uma uma bufada nessa parte da precisão e aumentar o ataque mágico a pelo menos sei lá 10 por cento entendeu acho que isso aqui seria legal daria uma boa valorizada no no guarda de ataque mágico tá outra que eu boto nível 5 aqui a rapidez elfica ele aumenta a velocidade de ataque em 10 em 10 por cento e velocidade de movimento em 15 essa velocidade de movimento ela poderia ser aumentado um pouco entendeu pelo menos sei lá uns 80 de movie speed já que guarda é na maioria das vezes bate bate correndo entendeu outra magia muito boa tiro no calcanhar ok que ele reduz a velocidade de setenta por cento que é muito bom muito bom mesmo tá dura quatro segundinho ali mas é são quatro segundos maravilhosos ali tá que acaba ajudando muito aqui a nossa nossa primeira armadilha que armadilha é uma murchadora tá ela quando você joga ela no chão e o cara cai ele fica preso é aqui a tordoa três segundos por dois tipo assim o cara fica preso por dois segundos e a cada três segundos ele vai ficar preso por mais dois segundos de novo entendeu isso aqui é muito bom quando aquela cavaleiro contra ladino tá que são são classes que acabam te puxando ou fica invisível ok para te pegar entendeu e o bom de a gente jogar isso aqui contra ladino é que quando ele cai ele não consegue ficar invisível de novo esse caso ele venha a ficar invisível quando a armadilha murchadora ativar ele é ele é revelado novamente tá aqui é uma das primeiras a a não a primeira cura tá assim ativável é que acaba ajudando muito tá o fator de cura dela é 123 por cento mais 992 esse 992 aqui poderia aumentar um pouquinho sei lá é porque eu não sei se pode colocar porcentagem mas aumentar um pouco a cura que vai por sei lá pelo menos 100k entendeu 100k não é muita coisa mas é melhor que 992 entendeu acho que o guarda poderia ser um pouco mais mais focado nessa área e dá uma melhorada nele na parte de cura a gabriel mas o guarda já cura muito cara no pvp de full entendeu de de players full vai por mim não é o suficiente aqui nós temos aqui a febre escalagem aprimorada ela é muito boa tá assim para adicionar dano dano de dps que é danos por segundo é o cara tá ali preso por exemplo na armadilha murchadora mesmo entendeu ou enquanto você tá correndo é um é um ótimo ataque para você dar assim contínuo no dano não você ficar aplicando igual maluco no tiro básico você pode complementar com a febre escarlate tá é o intervalo dela é um pouco longo mas é uma parada muito maneira ela também tem um fator de adiciona é 236 danos a cara três segundos é dura 12 segundos então é um dano muito pouco muito pouco mesmo acho que poderia ser um sei lá um por cento do do um por cento do hp ou então é alguma coisa do tipo tá os 10% de hp nós deve ser de hp muito roubado mas acho que um por cento do do hp tava estaria muito bom a cara três segundos tá agora nós vamos para uma das magias mais principais de guarda que a pele cascuda tá é quando você ativa ela logicamente ela tem um intervalo muito longo tá é imagino que você só vai utilizar ela no tipo assim quando sua vida tiver ali entre 30% tá 30% de hp tem que clicar nela porque que que ela faz ela te dá um escudo tá que todo dano que a pessoa que a pessoa dá em você todo dano que você recebe é volta em hp tá ela dura sete segundos por isso que eu falei que 30% porque a cada um segundo ela vai estar restaurando aí 10% do seu hp então são sete segundos e deixando 30% aí seu hp vai no máximo tá bom nós vamos aqui para a nossa segunda armadilha essa armadilha aqui ela é essencial para quem você no caso vocês estejam lutando com mais de uma pessoa tá então é uma armadilha que prende o cara ela tem intervalo bem baixo 28 segundos é um excelente intervalo ela tem a duração de um segundo tá ela não tem tempo de encantamento você largou no chão show tá ligado eu particularmente uso ela que como eu encontro no x1 com com ladino mas como um com contra um ladino mesmo entendeu eu uso ela no meu pé e fico parado quando o ladino vem me bater ele fica no sono entendeu então a magia que particularmente eu gosto muito ela pode ser combada também com tiro forte é e eu vou falar para vocês quando vocês estiverem full entendeu tiverem com acima de 50k de ataque mais de 400k de hp é o tiro forte não vai adiantar tanto tá vocês vão ver que o tiro forte se tirar sei lá se tirar 30% da vida o cara vai ser muito tá independente que você seja ataque físico ataque mágico o ataque físico provavelmente vai dar um pouco mais de dano mas não é o caso e o que que ela faz ela você joga lá no chão o cara cai num sono que dura 8 segundos 8 segundos é mais que o suficiente entendeu para você sair se curar usar pedra abençoado usar pote de vida entendeu se for necessário caso ou então mesmo até mesmo para matar o cara para tá com pouca vida você larga a armadilha no chão dá um passo para trás o cara cai aí você finaliza ele com um tiro forte ou com alguma outra magia por exemplo da manopla que arranca 25% do hp então ela é uma magia que acaba sendo extremamente útil para guarda tá aqui nós temos a armadilha de jiboia ela é uma armadilha que ela é uma armadilha de ataque não defensiva não de suporte ok onde você vai trocando porrada com cara ali e você vai jogar ela no chão e ela vai junto com o teu ela vai dar 40% 43% do seu ataque mágico entendeu contínuo no cara tá é dura 16 segundos então a cada segundo ela vai dar uma porrada e quanto mais ataque você tiver mais alta vai ser a porrada dela entendeu ela também é boa contra ladino e porque se o ladino passar perto dela ela vai dar uma porrada vai revelar o ladino sacou então acaba sendo uma parada muito boa a pânico pânico basicamente eu upo ela não que ela não seja útil no pvp é útil no pvp porém eu boto ela mais para pv e entendeu que tem determinadas dgs por exemplo a dg que você usa você tem que fazer ela para ter a nova evolução a evolução da manopla tem uma parte muito chata dentro da dg que na verdade são duas partes onde você tem que passar por cima de um gelo tá ea outra onde você passa por bicho que ficam te empurrando então essa magia que ela acaba sendo muito útil nessas partes entendeu já que tipo assim ela lhe dá a chance de ter uma velocidade de movimento aumentada por ser atacado entendeu a velocidade de movimento aumenta em 30% e ela dura 5 segundos entendeu então acaba sendo muito bom para você tá em fuga não tá correndo de um domador que acaba sendo muito chato quase da névoa por causa da daquela magia que parece uma flor de lótus é que deixa você lento se ela ativar você se pirulita do do pvp e acaba sendo muito boa muito boa mesmo sempre aconselho botar ela nível 5 bom essa aqui é uma cura de vida tipo assim é muito boa porém ela tem um intervalo muito longo é um minuto de intervalo eu queria até pedir aí se vocês podem por favor diminua esse intervalo aí para pelo menos ela 30 segundos ela é muito boa porque ela vai gastar toda a sua mana tá e ela vai curar 100% do seu hp ela é muito boa para você usar ela após você usar a pele cascuda entendeu o seu pvp é muito longo agora com o um buff que teve no mago entendeu o mago vai dar um muito trabalho para o guarda muito trabalho você vai ficar trocando porrada o cara vai congelar vai ficar 25 segundos acho que 25 segundos agora 15 segundos não tenho certeza vou olhar no site e ele vai ficar se curando e você não vai poder bater nele e quanto mais você bate no 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 escudo de gelo mais ele se cura mas acho que independente disso continua se curando então acaba sendo é muito boa contra mago entendeu porque tipo assim ele vai trocar porrada com você você vai usar a pele cascuda se houver necessidade ok e tipo assim quando você deixou o seu o seu guarda full você vai ter vários tipos de cura adicionais a uma a primeira delas além das magias é claro é vai ter o item que no caso perdão sobre aqui a runa não perdão brasão vocês tem essa se seu o jogamento final aqui evolução e ela tem um burro entendeu que quando o hp for menor que 50 por cento restar uma certa quantidade de hp a cada segundo restar hp quando atacar dura três segundos entendeu então tipo assim isso aqui já é uma um um salva-vida tá no meio do porradeiro se o cara rouba a gente cara for muito mais forte que você tiver ali com status emparelhado ela vai acabar te ajudando muito entendeu então tipo assim você vai ter algumas opções para você continuar fugindo ou entendeu porque tipo assim eu vejo muito guarda por aí os cara faz o que é tem um personagem que arqueiro e ataca parado isso eu nunca entendi e eu nunca vou entender isso entendeu arqueiro é para bater e correr sempre sempre bater e correr nunca apanhar parado até porque não tem lógica se for para apanhar parado que dava cavaleiro um ladino um prótron entendeu então tipo assim é acaba sendo uma classe para você correr então enquanto você estiver correndo e batendo você tem a opção da pele cascuda tem a opção da julgamento final e também em último recurso lembrando em último recurso vocês vão estar utilizando aqui a conversão tá tipo assim você usou pedra abençoada se usou pele cascuda você usou cura rápida você usou o pote de vida a sua semana já ativou e você tá aí na tá na fuga usa conversão entendeu que é mais ou menos o tempo aí você já ter usado a pele cascuda dela realmente ativar a pedra abençoada e o pote tá são opções para você continuar batendo correndo ok bom vamos continuar aqui bom eu colocaria essas duas 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 perdão botaria essa época é só porque ela não tá ativada porque requer elite level entendeu e eu não tenho elite level aqui eu teria que comprar aqui o o breguete de chover aqui você aparece de por aqui ele cadê pra ver se aparece que aí fica mais fácil explicar o eu tava por aqui ó tá aqui ó eu vou comprar 10 só pra gente ter uma ideia não clica aqui vamos porque ele te leva pra ele te leve um que triste ah mas olha quantos mil por cento tem aqui nossa aqui deixa eu ver se usar outro né então eu vou ter que o par mesmo do largar e ficar em algum bichinho para poder mostrar para vocês mas depois não tem problema não depois no outro vídeo acaba vem aqui mostrando mas o que acontece a primeira resvalar aqui despertar logicamente está nível 1 nível 8 dá muito mais isso e o que acontece ela é uma magia muito ela é uma armadilha muito parecida com a armadilha de jibóia ela é uma ativa ela é ativada ela já fica no seu pé todo mundo que todo lado toda a classe que passa invisível por você isso eu falo toda a classe eu e acaba englobando ali o ladino e também o sacerdote que o sacerdote tem um toque joga no chão e deixa e deixa ele visível aparecendo invisível aparecendo invisível aparecendo então acaba esse resvalar ignorando essa parte de o cara ficar invisível voltando que vai continuar dando dano e o bom que ele converte hp para você esse esse tipo de magia aqui logicamente que é boa para você contra qualquer classe mas domador entendeu magro que acaba te prendendo ali se você tiver com assim toda vez que você tiver oportunidade de usar ela você usa ela tem um tempo de intervalo muito curto tá muito curto mesmo então dá para você ficar usando ela continuamente entendeu entendeu sempre que você lembrar você usa ela ou então você fica ali mentalmente ali é olhando é a sempre a sua barra de status no caso só a barra de atalhos aqui embaixo para você sempre tá colocando ela no chão entendeu e você tendo é retorno de hp porque todo dano que ela dá todo o fator de dano que ela dá aqui tá falando que é um por cento mas depois vai aumentando ela tem uma conversão de cura entendeu e inicialmente se eu não me engano é quinze por cento e e no final dá um pouco mais de cinquenta por cento por aí assim tá eu não tenho certeza aqui porque é não tá aparecendo bom agora vamos para a para mim a melhor melhor magia passiva de guarda guarda não tem tantas magias passivas mas essa aqui é espetacular que é o escudo demoníaco porque ele faz a cada dois segundos você fica invencível significa que você não toma dano não toma magia entendeu não toma stun então tipo assim essa é a melhor magia de guarda tá muito a um tempo atrás nerfaram essa magia e eu não sei se ela ela tá totalmente ativa dessa forma mas a função dela seria o que toda vez que aqui tem um intervalo deixa eu botar aqui praticamente vai você se tornar invencível por dois segundos removendo todos os status negativos que estejam afetando seu personagem tempo de intervalo 12 segundos ela no nível 6 se não me engano o tempo de intervalo dela é sete segundos se não for sete segundos é seis então a cada seis segundos você fica dois segundos é invencível isso acaba sendo útil para tudo que você possa imaginar essa parte remover todos os status negativos há um tempo atrás foi nerfado isso e foi retirado essa opção onde quando você quando era ativado se você tivesse sangrando tivesse andando lento ou tivesse no silence ou tivesse com qualquer debuff que alterar seu hp seu status a defesa e o que fosse você entendeu é era removido hoje em dia eu não sei se mais funciona assim tá como teve vários nervos não sei se já voltaram atrás reclamaram porque tava ruim e tal então dessa forma aí eu posso passar para vocês que a o intuito da magia era esse tá mas não só por isso mas pelo fato de você ter dois três segundos invencível significa que você pode estar correndo com 10 hp sem cura nenhuma e o cara por exemplo você for um outro guarda o cara te dá um tiro forte e bater no escudo e não funcionar entendeu ou então cara tiver com mago e lá largar o meteoro em você e não funcionar entendeu então tipo assim é uma magia imprescindível para o guarda tá logicamente que a magia passiva ela não é ativável ela automática faz cada seis segundos ela tá no máximo ela deixa você invencível por dois segundos tá bom bom agora vamos jogar uma magia de leve 140 150 eu particularmente uso desta forma porque eu acredito que o guarda ele tem que bater rápido para ele matar rápido porque se ficar se prolongando no pvp acaba sendo muito ruim ainda mais se você não tiver no 1x1 tiver no 1x1 nem tanto mas se você tiver no 1x3 1x4 uma porrada de gente correndo atrás de você é essas magias acabou sendo um pouco úteis tá é então o que acontece aqui o primeiro coloco onda de frio nível 5 que ela vai aumentar minha velocidade de ataque em 180 por cento por cinco segundos isso é uma velocidade de ataque absurda entendeu tipo assim quando você tá full status a gente se você não for focar você for focar em ataque não for focar em velocidade de ataque você vai pegar entre 580 e 650 mais ou menos de velocidade de ataque baseado em como você for o povo seu personagem para melhor se satisfazer então você acaba tipo assim você o cara caiu na armadilha mochadora aquela que prende o cara a cada três segundos por dois segundos então tipo assim você usa onda de frio combando ela junto com a magia que tem na manopla que ela também aumenta um pouco mais a sua velocidade de ataque então você ataca muito rápido muito rápido então para cá você assim no dentro do pvp você tendo a opção do tiro básico que a maioria das pessoas acabam usando e acaba ignorando algumas mais dias e fica clicando igual maluco no tiro básico cara arranca muito hp num curto tempo assim um período de tempo muito curto tá é e aqui tem o a flecha perfurante particularmente eu gosto muito ela tem um fator de ataque de 115 por cento então ela dá nossa ela dá muito do seu ataque tá e ela ignora 80 por cento da defesa entendeu então tipo assim ela ela extremamente boa porém você tem que ter um pouco de cautela em usá-la por quê que ela come três por cento do seu mp significa que se você não tiver os seus 100% de mp na hora de você tá correndo entendeu você não vai conseguir usar a conversão então fique sempre atento sair ao seu mp porque se você usar ela e na hora da fuga tentar usar a conversão não vai funcionar tá não vai funcionar aqui temos uma opção aqui daqui da sua auto cura tá aqui são as as gemas entendeu no caso as gemas de mp e de hp que você usa aqui e automaticamente quando o seu hp estiver inferior a 150 por cento ela cura e eu particularmente eu não aconselho tanto vocês utilizarem o auto cura aqui de saúde e quando você tá com muito 400 cacá de hp tiver com isso aqui ativado vai muito rápido muito rápido mesmo tá então vocês se vocês quiserem deixar é quiserem deixar aqui do lado tipo assim a a orb caso vocês queriam deixar esse aqui ativado para vocês ficarem utilizando ela não vai ser uma cura primordial não vai porque viu aqui ó aqui auto cura porque aí a reserva de hp porque eu não tenho aqui mas é é uma parada que acaba ajudando no pvp não é essencial não é primordial caralho vai ajudar muito não vai tanto assim entendeu não se iluda que se você acaba muito assim é mais tipo assim você morreu tá no pvp tipo não nasce engolha porque não vai ativar nem na gvg tá é eu tiver um pvp dentro do santuário ou no vazio ou em outros mapas que ela acaba ela acaba podendo ativar então é uma parada que vocês têm que focar é não focar tanto nisso tá mas a de mp acaba sendo muito boa tá de mp é essencial se deixar sempre no full porque acaba ajudando principalmente a guarda na na parte de conversão entendeu então foi falado isso é dessa forma tá e essa aqui aí tá aí eu tenho 13 pontos eu vou opar aqui eu vou explicar para vocês o que particularmente eu gosto dessas magias eu não tenho ponto suficiente para deixar full tá mas eu vou deixar aqui e e e tá tá essas são duas magias que você não vocês não precisam par mais nada mas se tiver muito ponto vocês podem upar tudo mas provavelmente só usa essas duas tá bom um é o tiro forte e ela é boa para você tá combando ela junto com a nossa armadilha do sonho você deixa o cara no sonho como eu expliquei antes deixa o cara no sonho cara tiver com menos da metade do hp o cara prende ele e usa o tiro forte que são puta de um porradão entendeu tem um intervalo bem curto porém tem um tempo de encantamento de três segundos então é de extrema importância que você deixe o cara parado a gabriel eu posso tá usando ela no meio do vvp pode só que aquilo você vai ficar três segundos parado carregando uma magia entendeu e esse três segundos por um ladino é mais que o suficiente para o cara finalizar entendeu para um protos te finalizar para saber não jogar de protos três segundos é mais que o é o suficiente para o cara te matar entendeu então fiquem atentos aí se o cara tiver parado nos tom ou no sono é muito bom é muito bom entendeu você eu tiro usar o tiro forte outra mais dia que eu acabo usando muito acaba usando ela mais para pve quando tem muito bicho ela é uma chuva de flecha cai vai ela cai ela acerta no máximo nove alvos acho que até mais que ela tá no caso é nove alvos ao alvos perdão no nível máximo então tipo assim acaba sendo muito útil muito útil mesmo entendeu logicamente isso veio um ladino correndo lá de cima o cara ficou invisível você deduzir onde mais ou menos ele foi você usava revelar o ladino entendeu é a mesma coisa em grandes pvp já assim com uma porrada de gente joga uma chuva de flash que ela vai dar um puta de um porradão entendeu e vai dar um porradão em área então acaba sendo uma magia muito útil eu acredito mais para pv do que para pvp tá mas é uma parada que vocês podem estar focando ok bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui foi um pouco da build de guarda leve 180 baseado assim na minha visão do que eu acabo fazendo no meu dia a dia no meu pvp espero que vocês tenham gostado desse vídeo esqueçam de se inscrever no canal esquece daquele like e compartilhar nas redes sociais valeu galerinha partiu fui